Representantes do Poder Público Municipal, conselheiros, assistentes e entidades sociais de toda a região do Vale do Itajaí participaram do encontro realizado na Câmara de Vereadores de Brusque. Os participantes assistiram a palestras sobre a operacionalização dos fundos municipais. Eles são responsáveis por captar recursos por meio da doação do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas que serão aplicados em projetos sociais voltados à promoção da infância e da juventude. Qualquer pessoa física pode destinar até 6% do Imposto de Renda devido e as empresas podem destinar até 1%. A Receita Federal estabelece outras regras para as doações, o que ainda dificulta a adesão de mais contribuintes. O contribuinte pessoal física só pode fazer a doação se ele fizer a declaração pelo modelo completo. No decorrer do ano, ele vai fazer a doação depositando na conta do FIA. O FIA vai emitir um recibo para a pessoa que doou e vai fazer uma informação para a Receita Federal chamada DBF, Declaração de Benefícios Fiscais. Essa informação vai cruzar com a declaração do contribuinte e ele não vai ser questionado pela Receita Federal. Outra forma de doação é na época da entrega da declaração. Até 3% do Imposto de Vida pode ser doado no momento que se faz a sua declaração. Os recursos do Fundo da Infância e da Adolescência podem ser utilizados em projetos nas mais diversas áreas, como saúde, esporte, lazer, educação e cultura. O Conselho Paritário, entre governo e sociedade, faz a gestão do fundo e a análise dos critérios antes da aprovação dos projetos. Mas, para usufruir desse dinheiro, é preciso apresentar projetos que cumpram uma série de requisitos. A entidade tem que estar registrada junto ao Conselho de Direitos e os programas têm que estar inscritos junto aos Conselhos de Direitos de cada município, cada qual no seu município. A partir disso, as entidades, então, encaminham os seus projetos para os Conselhos de Direitos, os Conselhos fazem análise desses projetos. Se tudo está ok, se o projeto também vem ao encontro das necessidades de atendimento da criança e do adolescente daquele município, daquela necessidade momentânea, o projeto é aprovado pelo Conselho. Se o recurso já estiver na conta do fundo, automaticamente este recurso é captado através de um convênio que é feito com a municipalidade. O presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, deputado Serafim Benzon, revelou que no ano passado foram arrecadados mais de um milhão de reais no fundo da infância e da adolescência estadual. Apesar disso, não foi executado nenhum projeto com esse dinheiro. Por isso, o parlamentar destacou que é preciso fortalecer os fundos municipais para ter mais facilidade em executar esses projetos. Que a gente possa, de fato, apresentar projetos na área da criança e do adolescente, na área do esporte, da cultura, a música, o teatro, a qualificação profissional. Existem várias possibilidades e tem criatividade para tudo. E por isso nós acreditamos que com esse seminário que nós estamos realizando agora em Brusque, que vamos realizar no total em oito cidades regionais de Santa Catarina, nós vamos promover essa possibilidade e gerar um entusiasmo nas pessoas e poder utilizar esse recurso legal.